Representantes da Confederação Nacional dos Municípios manifestaram apoio à proposta do governo de recriar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, com alíquota de 0,38%, partilhada entre União, Estados e Municípios. Na conversa com os representantes da Confederação Nacional dos Municípios, um dos principais temas tratados foi a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, enviada pelo governo ao Congresso. A proposta prevê cobrança temporária por quatro anos. O valor arrecadado deve chegar a R$ 32 bilhões e vai para a Previdência Social. A CPMF é considerada essencial para reequilibrar as contas em 2016. Para o vice-presidente da Confederação, o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação do tributo, necessário, segundo ele, nesse momento de ajuste fiscal pelo qual passa o país. Nós precisamos nos unir aqui porque o Estado está precisando desse imposto. As prefeituras precisam desse imposto. Nós vamos fazer a nossa parte, que é o movimentar os nossos parlamentares, colocando para eles a necessidade desses recursos para que possamos resolver esse momento de dificuldade que estamos vivendo. A proposta do governo é que o tributo tenha uma alíquota de 0,2% sobre as transações bancárias. Os prefeitos defendem uma alíquota maior de 0,38%, sendo 0,2 ponto percentual para a União, 0,09 para os Estados e o restante, 0,09, ficaria com os municípios. O ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, falou da importância da articulação feita entre a União, Estados e Municípios e do diálogo com todas as bancadas do Poder Legislativo. Nós contamos, inclusive, com essa articulação para que possamos ter um processo mais rápido, sem prejuízo do debate necessário sobre a natureza e o impacto econômico dessa medida, mas que nós possamos ter uma tramitação que assegure o mais cedo possível esse recurso para o orçamento dos municípios, do Estado e da União Federal.